Senhor Presidente, demais membros da mesa, senhores e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas que acompanham os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, telespectadores da TV Assembleia, nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, durante o recesso, nós estivemos percorrendo alguns municípios do nosso Estado fazendo alguns levantamentos e algumas demandas de suma importância para a população. Eu quero fazer aqui dois registros. O primeiro deles com relação à grave problemática em alguns municípios das contratações temporárias, das contratações precárias e na ilusão que se criou durante o período eleitoral de 2016 para ludibriar, para enrolar, para enganar a população de alguns municípios. Alguns gestores municipais anunciaram a possibilidade de realização de concurso público simplesmente para ludibriar, para enrolar, para enganar. Alguns desses gestores não foram eleitos e deixaram um grave problema para o sucessor. Outros tiveram com essas promessas de campanha o ápice da sua reeleição e após a eleição não honraram com o compromisso e não nomearam os aprovados no concurso. Então, muitos municípios têm essa problemática dos concursos públicos. E no período de recesso, nos reunimos com alguns aprovados desses concursos. Dentre eles, eu quero destacar uma reunião que tivemos com os aprovados na cidade de Barreirinhas. Já realizamos uma audiência pública. Alguns aprovados já foram nomeados, mas ainda persiste uma grave problemática e a cidade também não tem ainda o juiz, o promotor. Acreditamos que no mês de agosto possa ser estabelecida a ordem na cidade e a nomeação de novos promotores, de novo promotor e de novo juiz na cidade de Barreirinhas. Estivemos reunidos também com os aprovados na cidade de Pindaré-Mirim e temos programado agendar através da comissão de administração uma audiência pública para o próximo dia 18. Então, no dia 18 de agosto, sexta-feira, teremos uma audiência pública na cidade de Pindaré-Mirim com os aprovados no concurso, Prefeitura de Pindaré-Mirim, Câmara Municipal, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública, OAB, para que possamos juntos verificar a situação e apresentar solução para a problemática na cidade de Pindaré-Mirim. Então, programada agendada audiência pública para o próximo dia 18, através da comissão de administração desta casa. Senhor presidente, mesmo sendo um período de recesso, nós intensificamos também o nosso projeto, que é o projeto de olho nas escolas, estão mesmo estando de recesso, os professores de férias, os alunos de férias, mas nós visitamos algumas escolas a pedido de professores, a pedido de alunos. e faço aqui o registro da escola Ibamatois, que visitamos na cidade de Pastos Bons, uma escola que o governo do Estado anunciou como sendo uma escola que foi reformada, que sofreu uma intervenção, mas nós constatamos que a escola só teve o seu muro pintado, e vejam, senhoras e senhores, o absurdo dos absurdos dos absurdos, deputada de Lázio, a escola só teve o seu muro pintado, com o nome da escola pintada por fora, com a logomarca do governo do Estado, e o muro lateral da escola está caído, deteriorado, está quebrado. A escola está sem janelas, carteiras quebradas, mato por todo lado, uma quadra totalmente danificada, deteriorada, a trave da quadra amarrada com um talo de bambu, com um pedaço de bambu, e essa é a situação da escola digna do governador Flávio Dinho. Intensificamos, mesmo o período de recesso, e temos outras denúncias que iremos apresentar na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, principalmente porque temos uma relação, uma relação enviada pelo governo do Estado, e que ela é totalmente contraditória, e ela falseia a verdade. Talvez achassem que nós iríamos receber esta relação, e essa relação iria passar em brancas nuvens, que não iríamos fiscalizar. Foi um ledo engano. Não só estamos fiscalizando, mas a cada fiscalização, estamos protocolando denúncia no Ministério Público, como fizemos na última quinta-feira, no Ministério Público, na cidade de Pastos Bons, com fotos, vídeos, imagens, e mais ainda, solicitando ao governo Flávio Dinho, que reforme a escola Ibama 2 em Pastos Bons, de verdade, não da propaganda, como aparece na TV. Então, governador Flávio Dinho, estamos aguardando, professores, alunos, aguardam a reforma de verdade da escola Ibama 2 na cidade de Pastos Bons. era o que tinha para o momento, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. abençoe a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigado.